Queridos amigos e irmãos, o Evangelho de hoje de João capítulo 15 versículo de 26 em diante nos diz que Jesus falou aos seus discípulos dizendo Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade que procede do Pai e que eu vos enviarei da parte do Pai, Ele dará testemunho a meu favor E vós também, ao invés de dar testemunho, porque estáis comigo desde o princípio Dei-vos a conhecer estas coisas para não vos perturbar-des Sereis expulsos das sinagogas Chegará mesmo a hora em que quem vos matar julgará que presta um serviço a Deus E farão isto não por terem conhecido o Pai nem a mim Deixo-vos ditas estas coisas Para que quando chegar a hora Vos lembreis de que eu volas tinha dito Meus irmãos, a perseguição é praticamente a primeira experiência da igreja Os discípulos de Jesus foram perseguidos primeiro pelos judeus e depois também pelos pagãos Jesus tinha-os advertido para essas situações O mundo opõe-se a Cristo E irá opor-se também aos cristãos Porque não são do mundo Porque são de Cristo Além disso, o servo Como disse Jesus, não é maior do que o seu Senhor O ódio do mundo e a perseguição dos discípulos São considerados inevitáveis Até se julgam fazerem parte daquela intensificação do mal Que preludia o juízo Jesus viveu entre a animosidade e a perseguição Que podem esperar os seus discípulos Chamados a anunciar a mensagem que o levou à morte É verdade que nem todos recusaram Jesus e a sua palavra Alguns amaram-nos por causa do testemunho de João Batista E por causa do testemunho que o próprio Jesus deu de si mesmo Por isso, é preciso continuar a testemunhar o Senhor Para que aumente o número dos que o amam Nessa tarefa, os discípulos são ajudados pelo testemunho do Espírito de verdade Que Jesus enviará do Pai E a poderosa ação do Espírito irá manifestar-se exatamente nas perseguições Há que não esquecê-lo quando chegar a hora A vida cristã é tempo de tentação E é tempo de testemunho Tempo de luta E tempo de colaboração com o Espírito no testemunho de Cristo ressuscitado Como Cristo foi incompreendido Também os seus discípulos o são Como Cristo foi perseguido à morte Também os cristãos estão sujeitos a ser perseguidos A página do Evangelho que escutamos Dá-nos uma perspectiva heroica da vida cristã O cristão é chamado a dar testemunho em sentido pleno É chamado a ser mártir A realidade de Cristo é tão decisiva para a humanidade E ao mesmo tempo tão estranha ao mundo É tão estranha ao modo comum de pensar Que todo aquele que se alinha com Cristo É quase que inevitavelmente marginalizado E por vezes chega a ser eliminado A história dos mártires mostra claramente esta realidade Também hoje Os discípulos de Cristo, particularmente os missionários, sofrem Não só pelas dificuldades normais da vida e do apostolado Mas também pelas incompreensões e pela hostilidade do mundo Em nome do progresso, da emancipação, da modernização Da libertação de tabus, dos direitos humanos O Espírito Santo recordar-nos a o exemplo de nosso Senhor O qual nos sustentará Nosso Senhor escolheu-nos como seus apóstolos Para espalharmos o seu amor Atacaremos a corrupção do mundo O mundo corrompido Levantar-se-á contra nós Mas se o mundo nos odeia Sabemos que primeiro odiou o nosso Senhor O servo não é maior que o seu Senhor Se perseguir a nosso Senhor Também nos perseguirão Como Ele Devemos suportar com paciência as perseguições As provações devem servir para o nosso avanço na virtude Para a nossa santificação As promessas de nosso Senhor Nos sustentarão certamente Sabemos Que o socorro nos virá em tempo conveniente E que seremos recompensados por tudo que tivermos sofrido Nosso Senhor nos preveniu para que não nos escandalizemos E para que as provas não nos desencorajem Nem nos abatam O Espírito Santo nos fortificará Nos iluminará Convencerá o mundo do pecado Propagando a verdade e a virtude Pelos ministros do Evangelho Manifestará a iniquidade do mundo E a injustiça do mundo E mostrará assim a justiça de Cristo Confessaremos Confessaremos a sua doutrina Seguiremos os seus mandamentos Imitaremos os seus exemplos Confessá-lo-emos com o coração Com a boca E com a ação Dirigiremos os nossos pensamentos Os nossos desejos Os nossos projetos Para tudo que possa contribuir Para a glória de Deus E para a salvação das almas Regularemos as nossas palavras Segundo a sua lei Evitando tudo o que fira a caridade A verdade A humildade A humildade Agiremos como Ele Fazendo unicamente a vontade do Pai Tenhamos coragem Na ação e no sofrimento As tentações virão E as quedas também O demônio e o mundo Não repousam A vida tem as suas provas inevitáveis Mas o Espírito Santo Fortificar-nos-á Para a luta e para a paciência Ele nos dará força Esperança e sobretudo amor Nos recordará a necessidade Da expiação A brevidade da vida A recompensa do céu Mas acima de tudo Nos unirá a nosso Senhor Pela caridade Amando Confortar-nos-emos Sentiremos em nós a sua presença Sofreremos É Com Ele E por Ele Nada custa Aquele que ama Meus irmãos Tenhamos coragem A vida de amor Exclui a tristeza Vivamos no fervor E no puro amor O Espírito de amor Nos sustentará Se soubermos Ir buscá-lo No coração de Jesus Senhor Dá-me a força De que preciso Toca o meu coração Pelo teu amor A fim de que esteja Preparado Para ultrapassar Todas as dificuldades E todas as provações Sei que nada custa Aquele que ama Para me fortalecer Procurarei o teu amor E recordar-me-ei constantemente Da bondade Do teu divino coração Amém Que Deus abençoe a todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 A CIDADE NO BRASIL